E bom galera, eu tô aqui no comecinho do vídeo, beleza? Pra tá pedindo a vocês, se vocês passam no canal do canal TH, né? Bom galera, passe no canal dele, beleza? Esse vídeo aí foi ele que fez, certo? Como vocês podem tá vendo aqui, né? Bom, eu pedi permissão dele pra tá reupando, certo? Porque eu tava... Bom, que daqui a pouco não vai tá dando pra tá gravando, certo? Porque minha internet tá uma bosta, né? Não vai tá dando pra tá baixando os aplicativos, né? Aí eu pedi permissão pra ele tá reupando, certo? Ele mora perto da minha casa, aí eu pedi permissão pra ele tá reupando aqui E ele deixou, beleza? Então se vocês comentarem, não sei o que, não sei o que, fica roubando os vídeos dos outros Bom, eu já pedi permissão a ele, então galera, passe no canal dele, beleza? O download da textura, foi ele que fez o vídeo e foi ele que postou as três texturas de Facts, beleza? Então o cara é foda, né? Então passe também lá no canal dele E vamos tá tentando ajudar ele a tá chegando aos 4 mil inscritos, beleza? Se você se inscreve no canal dele, você não vai se arrepender, o canal dele é foda Então fique com o vídeo aí, então... E aí galera, beleza? Aqui é o TH, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, eu tô aqui mantendo pra vocês um top texturas, beleza? Aqui, mano, um top 3 texturas para Facts, beleza? Bom, quem viu, mano, o vídeo que eu postei ontem, só é intro mesmo e na descrição eu coloquei lá os negócios Disse, mano, que a cada duas ou uma semana mesmo, eu ia tá postando aqui um top de texturas, beleza? Mas ia depender de vocês, mano, se o feedback dos outros vídeos estivesse em bom Tipo, eu tô postando esse vídeo agora, aí tipo, daqui a uma ou duas semanas eu vou ver o feedback Se tiver bom, eu trago aqui mais um top, beleza? E outra coisa, mano, como eu já disse, o canal não é de texturas Eu só vou trazer aqui pra vocês, só pra mudar um pouco o conteúdo, ok? Mas não é de texturas, beleza? O foco vai ser Facts e Skyroids ainda E por favor, mano, não me peçam texturas, beleza? Que isso é muito chato, mano E como eu já disse, o canal não é de texturas Só vou trazer aqui às vezes, beleza? Mas, sem interação, mano, bora aqui pra primeira textura É a Stage Pack, beleza? Textura aqui, mano, do Ultralight, beleza? Bom, então aqui, mano, tem aqui as armaduras, né? Deixa eu colocar isso aqui de novo, beleza? Tem aqui as armaduras, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó Isso aqui é armadura de diamante, beleza? E aqui, armadura de iron, ok? E bom, galera, aqui, mano, tem uns itens de HG, beleza? E aqui, vou mostrar pra vocês o fogo, mano O fogo, ele é baixo, ok? Aqui, ó, pra vocês E aqui tem a água, beleza? Essa partícula, assim, bem da hora Bom, tem aqui, mano, a interface desse negócio aqui, beleza? Aqui o baú, boca de trabalho E isso aqui também, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês agora a partícula de crítico aqui, beleza? Ok, aqui o ovo de creep, bem daorinha mesmo E aqui, mano, tem as espadas, né? Aqui a espada de madeira Aqui a espada de ouro Aqui a espada de pedra Aqui a espada de ferro Aqui a espada de dima E aqui a espada de dima encantada, beleza? Ficou bem top E tem aqui também o arco, ok? Bom, galera, tem aqui, mano, agora os minérios, ok? Que os blocos estão default, mano Mas o minério mesmo muda E ali também, beleza? Bom, galera, tem aqui, mano, agora as partículas das poções, beleza? Vamos aqui, ó Essa aqui é a poção de pulo Aqui a de resistência ao fogo Aqui a de speed E aqui a de cura, beleza? E aqui eu peguei aqui silete Beleza, ó Toma aqui Então já bora aqui pra próxima textura, ok? Mano, essa textura aqui é a NZPAC, beleza? Bom, já tô assistindo aqui no canal Mas, tipo, tô aqui, mano, trazendo top 3 texturas para fétimos Então eu incluí ela aqui nesse top, beleza? Bom, tem aqui as armaduras Vou mostrar aqui pra vocês A de dima, beleza? E aqui a de ferro, ok? Deixa eu tirar só isso aqui Da hotbar, beleza? Aqui tem os itens de HG, beleza? E aqui, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês o fogo Ok, o fogo baixo também E aqui a partícula de água, beleza? Bom, tem isso aqui também, né? E ok, mano Deixa eu só mostrar aqui o resto pra vocês, beleza? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, mano A partícula do Critical Beleza? E bom, galera, mano Tem aqui agora esses espaços, beleza? Aqui é esse par de madeira Aqui é de ouro Aqui é de pedra Aqui é de ferro Aqui é esse par de diamante E aqui é de dima Encantada, beleza? Tem aqui também o arco, ok? Tem aqui também os minérios Então, default E aqui, mano Tem agora as poções, né? Que você já vê aqui o fraco das poções Já são diferentes, ok? Bom, tem aqui a de pulo Aqui é de resistência ao fogo Aqui é de speed E aqui a de cura, beleza? Já pega aqui, mano Esse leite E já toma aqui, ok? Então, bora aqui pra próxima textura, beleza? Toma aqui, mano Na terceira e última textura, né? Que é aqui A Oscured Light, ok? E ela também é a Foi o Ultra que fez, beleza? E eu também já trouxe ela aqui no canal Mas eu quis incluir ela aqui nesse top, beleza? Bom, mano De começo aqui Já vou mostrar aqui as armaduras, ok? Seja, dá pra ver o que muda, né? E tem aqui agora a de ferro, beleza? Também muda, ok? Deixa eu só ter isso aqui de novo Da hotbar, beleza? Bom, aqui tem uns itens de HG E aqui agora tem o fogo, né? Isso aqui, ó O fogo, mano Não vai dar nem pra mostrar Porque tá chovendo, né? Mas deixa eu ver se eu pegar isso aqui Beleza? Eu acho que vai dar pra mostrar bem rápido Isso aqui é o fogo, ok? E em você, mano Fica abaixo também, beleza? Aqui tá a partícula da água E aqui Tá a interface Desses blocos aqui, beleza? Deixa eu mostrar isso aqui agora, beleza? E bom Vou pegar aqui agora A gente põe aqui um village Beleza, ó Aqui É a partícula, ok? Que é um ferro, mano Ficou bem top E temos aqui A espada de madeira A espada de ouro A espada de pedra A espada de ferro A espada de Dima E a espada de Dima Encantado, beleza? Temos aqui também O arco E bom, galera Temos aqui também Os minérios, né? Que os minérios mesmo aqui em bloco Eles mudam E aqui também, beleza? E fica mais HD, ok? O de Dima mesmo é que muda, beleza? E bom Temos aqui agora também As partículas Aqui a partícula de pulo, né? Que a de resistência ao fogo Aqui a de speed E aqui a de cura, beleza? Deixa eu só tomar aqui agora também Esse leite E beleza, né? Mas bom, galera Esse aqui, mano É o top 3, beleza? Então já deixe seu like Que acompanha aqui todos os vídeos, ok? Pra que a cada semana, mano Uma semana ou duas Eu trago aqui pra vocês Mais top de texturas, beleza? Mas é isso, galera Falou!